O que é a Designart? Conheço sensivelmente a Designart há cerca de uma década, mais ou menos 10 anos. A Designart começou por fazer alguns trabalhos de desenvolvimento de packaging, de embalagens para os nossos produtos de marca própria. E posteriormente abraçou um projeto do Webdesign em que renovou a imagem de todo o nosso site. A Designart é igualmente uma empresa que sempre entregou trabalhos de qualidade e cumpriu os prazos sem dificuldades. Gostaria de igualmente felicitar a Designart pelos bons trabalhos conseguidos e desejo prosperidade no futuro.